Bom dia, gente linda! Seja bem-vinda mais um vídeo no canal, família Nosso dia-a-dia Realzão aqui Gente, vou levar vocês ali um pouquinho comigo Pra ver se eu acho um peixe Acompanha aí, fique ligadinho Tá bom? Aqui é tudo real, gente Nosso dia-a-dia, Belinha lá atrás Meu love aqui, ó E vamos lá, né? Vai deixando seu, ó Gostei, inscreva no canal, ativa o sininho Compartilhe o vídeo Comentem aí, tá bom, gente? Me sigam no Instagram e vem comigo! Maravilha não, porque... Olha que caminhozinho lindo, gente! Olha, gente Eu amo tamoios Legal Cheguei em casa Olha o que eu comprei, gente Olha a sardinha Já vem limpinha já Cortadinha Só dar uma lavada nela e temperar Ó Sardinha Amo, gente! Comprei também camarão Olha Camarão Comprei Comprei também uma Sprite Estamos fazendo Camarãozinho Eu tenho tudo aqui em limão Temperei com limão Alho Sal Coentro E penta do reino Aí agora, ó Eu vou botar ele aqui no trigo Aí eu vou passar ele No ovo Tá vendo? E agora Vai pra farinha de rosca E fritar ele no óleo bem quente Aí só fritar ele no óleo bem quente Vou fazer todo esse processo aqui com camarão E volto pra mostrar pra vocês Gente, olha só O que eu fiz aqui Pro Bruno Pra mim também, né, gente? Olha Enchi umas bolinhas Vou ter coraçãozinho aqui na cama Olha, duas bolinhas Aromáticas Tá focando, focou Aí, ó Vou te revelar aqui Mais foto nossa Olha, gente Aí, olha só Que bonitinho Camarão com friteio, ó Empanado e normal Olha aí Gente, que grazinha, gente Que bonitinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau